As forças anti-mutim tentaram dispersar esta manhã os manifestantes que se mantêm concentrados na Praça Tahrir, no centro do Cairo. Desde ontem que milhares de egípcios se manifestam contra o presidente Mohamed Morsi, devido ao decreto que reforça os poderes do chefe de Estado. Nós estamos aqui porque os objetivos da revolução ainda não foram alcançados. Nós estamos aqui porque eles assinaram a nossa sentença de morte na Praça Tahrir. E nós estamos aqui para morrer. Os protestos de sexta-feira foram os maiores desde que Mohamed Morsi chegou à presidência. Nós temos três reivindicações, a limpeza completa do Ministério do Interior, a demissão do primeiro-ministro Isham Kandil e a dissolução do comitê que está a redigir a Constituição. Além do protesto dos obositores de Mohamed Morsi, a Irmandade Musulmana organizou ontem uma manifestação de apoio ao chefe de Estado em frente ao Palácio Presidencial. Ao cair da noite, registaram-se vários confrontos perto da sede do Ministério do Interior. O que é 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 o que